Bom, essas cinco leis biológicas, elas realmente mudaram a minha vida, porque eu falo que quando eu era apenas um fisioterapeuta que trabalhava com terapia manual, eu tinha uma forma de abordar o paciente, eu fiz a microfisioterapia, eu criei uma segunda forma. Quando veio a leitura biológica, com as cinco leis biológicas, eu pude mudar não só a minha forma de atender, mas naquele momento o Cláudio, o ser humano, também teve uma mudança muito grande. Eu pude mudar como filho, eu pude mudar como irmão, eu pude mudar como marido, eu acredito que isso facilitou demais a criação dos meus filhos, hoje eu tenho dois filhos, e a compreensão de vários eventos na minha vida. Eu nunca mais olhei para a doença como eu olhava para ela, eu mudei muito então como terapeuta. E dentro do que eu tenho feito na minha vida, eu tenho mudado também, oferecido informação, e as pessoas que eu vejo pegando essa informação, querendo pegar, elas também tiveram transformações. Assim como todos os meus amigos da fisioterapia que fizeram as formações do Corbel, e depois os outros que fizeram outras formações, mas todos que conhecem a leitura biológica, eles tiveram transformações. Isso é muito nítido para nós observarmos, ok? E...